A maioria das pessoas não sabe orar, e por isso vemos tantas pessoas implorando, suplicando e Deus não as escuta. Saber orar é a chave para desbloquear qualquer desejo em sua vida. Hoje você vai aprender a oração mais poderosa do mundo para atrair dinheiro, e ela é a mais poderosa do mundo porque foi criada de uma forma a fazer com que Deus escute. Eu sou Geniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e antes de prosseguirmos é muito importante que você já clique no like e deixe o seu gostei neste vídeo para nos incentivar a continuar trazendo vídeos como este. E se você quer ser avisado sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui no canal TV Lei da Atração, é importante que você se inscreva. Clique no botão vermelho aqui embaixo e também ative todas as notificações. Nós vamos apresentar a oração em quatro etapas simples, e ao final nós vamos te convidar a repetir a oração completa. A primeira parte da oração é muito simples, mas o que queremos que você entenda é que não são as palavras que importam, mas sim o sentimento por trás delas. O sentimento é o segredo, como ensinava Nivel Godard. A oração mais poderosa do mundo para atrair dinheiro começa assim. Obrigado Deus por abençoar a minha vida com abundância financeira interminável. A cada momento estamos sempre oferecendo sentimentos fora do campo quântico para o universo. Estes sentimentos, por sua vez, definem o nosso nível subconsciente de percepção que controla nossa vida. Quando você está fazendo esta oração, o que você vai fazer é praticar o sentimento de já ter o que você quer. Você sente que já está realizado e grato pelas bênçãos que já chegaram, mesmo que elas não estejam aí na sua vida real. Em vez de dizer Deus, por favor, envia abundância financeira, você está dizendo Deus, obrigado, gratidão. E não está apenas dizendo as palavras por meio das suas capacidades linguísticas. Você está dizendo as palavras através da sua língua e a forma como a frase foi criada, com as palavras certas, ativam o seu sistema nervoso. E o sistema nervoso então produz sentimentos de alegria, de gratidão. Quando você sente que já tem, a lei da atração responde enviando mais coisas para te fazer sentir isso. A segunda parte da oração é esta. O universo é infinito em abundância. O dinheiro vem para mim todos os dias, de todas as formas, porque eu já sou abençoado por Deus. Quando você repete esta oração, você reconhece que há dinheiro disponível para todos e que não há nada que te impeça de receber. Porque a mão de Deus já tocou em você desde o seu nascimento. Quando você implora a Deus por dinheiro, você vibra na ausência. É como se não tivesse para todo mundo e você precisa fazer a sua cena para que Deus tenha pena e retire do rico para dar a você. Só que o dinheiro que você pede ao universo não é retirado à força de ninguém. Tem dinheiro disponível para todos e para recebê-lo, você precisa se colocar no estado vibracional de já ter dinheiro. A terceira parte da oração é esta. Querido Deus, eu sinto gratidão por todo o dinheiro que eu já tive e por todo o dinheiro esperado e inesperado que chega para mim de maneiras milagrosas. Este trecho da oração lança a gratidão pelo seu passado, até porque muitas pessoas se culpam por não terem usado o dinheiro de forma inteligente. Mas quando você agradece por ter tido, mas solta o peso, você libera o que não serve. E ainda você se coloca no estado de receber o milagre do dinheiro, seja ele esperado, ou seja, através do seu emprego, por algum pagamento, devolução de um empréstimo ou dinheiro inesperado. Quando você não sabe de onde vem, pode ser na loteria, no sorteio, num bônus no seu trabalho. Toda a energia que sempre existiu e sempre existirá, já existe. E o que isso significa é que todas as realidades são possíveis. Na sua vida agora, você pode não ter a quantidade de dinheiro que deseja, mas quando você para de olhar a realidade que vive e passa a acreditar que você pode viver algo diferente, você está convidando a esta realidade abundante a se aproximar. Invoque a força inesperada e milagrosa de Deus e o dinheiro vai chegar. E a quarta e última parte da oração é esta. Grandes somas de dinheiro chegam para mim com rapidez e facilidade. A riqueza de Deus flui para minha realidade em avalanches de abundância. Eu vivo em unidade com a fonte infinita de riqueza, que multiplica o meu dinheiro, meus investimentos, minha conta bancária, meus negócios financeiros. O dinheiro é atraído por mim, porque eu sou um imã de prosperidade. Esta parte final é a mais forte, porque você reafirma a sua condição como recebedor de grandes somas de dinheiro e você reforça o seu convite para receber a riqueza de Deus em sua realidade escolhida. Então você não pede para Deus mudar nada nem te tirar da pobreza. Você apenas diz que no aqui e no agora o dinheiro pode chegar. E por fim você abençoa suas fontes de renda conhecidas e deixa que flua mais e mais. Dessa forma, te convidamos agora a repetirmos juntos a oração mais poderosa do mundo para atrair dinheiro. Antes, nós lembramos que se você quer se aprofundar ainda mais na manifestação de dinheiro em sua vida, a atrair o negócio dos seus sonhos ou quem sabe ganhar na loteria, nós te convidamos a conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Você terá acesso a dezenas de técnicas para você ouvir antes de dormir ou enquanto dorme, além de vários livros para você se aprofundar ainda mais neste conhecimento. Saiba mais sobre o Método Alpha para atrair dinheiro clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Vamos agora repetir juntos a oração. Obrigado Deus por abençoar a minha vida com abundância financeira interminável. O universo é infinito em abundância. O dinheiro vem para mim todos os dias, de todas as formas, porque eu já sou abençoado por Deus. Querido Deus, eu sinto gratidão por todo o dinheiro que eu já tive e por todo o dinheiro esperado e inesperado que chega para mim de maneiras milagrosas. Grandes somas de dinheiro chegam para mim com rapidez e facilidade. A riqueza de Deus flui para a minha realidade em avalanches de abundância. Eu vivo em unidade com a fonte infinita de riqueza que multiplica meu dinheiro, meus investimentos, minha conta bancária, meus negócios financeiros. O dinheiro é atraído por mim, porque eu sou um imã de prosperidade. Amém. Se você gostou da oração que apresentamos no vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e você também pode pegar o link deste vídeo e compartilhar em suas redes sociais para que esta oração possa ajudar outras pessoas. Se você gosta de conteúdos como este e quer continuar a entender como usar a lei da atração, se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Nós te convidamos também a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.